Fala galera, aqui é o Goho do canal Pug & Play E eu vim trazer pra vocês aqui o gameplay de Warhammer Dark Nexus Arena Que foi pedido pelo Ender Games, vocês podem conferir o comentário dele agora E vou trazer aqui minhas primeiras impressões desse jogo, desculpa um pouco a demora pra trazer esse gameplay Mas tamo aí Bem, vamos lá então, pro jogo Assim, quando eu entrei eu já senti um pouco de falta de um tutorial aqui pro jogo Quando eu cliquei tinha um botão de tutorial que sumiu depois que eu cliquei a primeira vez Ele me levava essa tela que me ensinava algumas coisinhas do jogo Eu já dei uma lida nisso aqui, pelo que eu entendi eu tenho que matar campeões e entregar almas Pelo que eu entendi E vamos lá, vamos dar uma olhada nisso aqui Eu não vou Hangred Match, vou um Quick Match aqui, só pra ver E eu quero dar uma olhada aqui, vamos dar uma olhada nesse joguinho aqui Parece promissor Pelo que eu entendi é um jogo de arena Me lembrou um pouco um jogo antigo Chamado Bloodline Champions Escolhi meu herói Não sei, acho que pouca gente deve conhecer Bloodline Champions, um jogo de arena Bem divertido Bem, vamos com este aqui Opa, já tacaram o meu no jogo aqui Isso tá bem lagado Oh O ping tá 250 Provavelmente o servidor deve estar longe do Brasil Nossa, o que que é isso? Tem um cara aqui já What the fuck? Meu Deus Sai, sai Ok, matei o cara São provavelmente bots aqui Na hora de entrar no jogo que a gente tem que encontrar bots Vou ficar com o meu amigo Carl aqui Eu tenho um Pelo que eu li, eu tenho que ir no meio da arena Entregar Não sei como entrega Ah, já tô entregando Tem um circo Tem uma barra de shield e uma barra de vida também Como eu tô vendo Meu Deus, esses bichos, velho Pena que eu, com esse ping aqui Eu tenho que prever onde o bicho vai aparecer, velho Do jeito que tá isso aqui Eu tenho várias, umas habilidades Eu posso dar um pulo pra cá Eu li que se eu segurar Meu auto-ataque Ele faz um outro auto-ataque Acho que o parça ali vai morrer, hein Ah não, eles falavam com o shield Ok Ok, meu auto-ataque mais forte Sai uns três auto-ataques Falou que eu entendi Olha isso Oh meu Deus, chegou um cara de novo aqui O cara me curte, hein O que faz meu Q? Eu não tenho ideia Ok, o cara morreu de novo Só ruim que esse ping Tá desse jeito, o jogo tá muito travado Pra gente tão vendo O ping tá muito alto, mas É interessante Tem um botão direito também Oh meu Deus, tem o cara que bote de novo aqui Nossa, o cara dá muito dano Ok, morri Vamos ver meus spells Isso aqui tá em cima, eu queria ver Acho que dá silence Ah, isso aqui dá um ataque mais forte E parece que eu posso usar ele agora Pelo que eu tô entendendo Ah, tem um P Shop? Ah, isso aqui é o Shop Isso aqui é um item que eu comprei? Peraí Vamos ver isso aqui quando eu morrer de novo Eu tenho quatro slots de item Pelo que eu tô entendendo Caralho Meu time foi pra cá A arena é bem pequena Pelo que eu tô vendo Ah, vou ativar meu A aqui Nossa, eu tô metralhando agora Ah, foi alguns ataques só Interessante Caralho Olha os caras aqui Caralho Caralho Do nada Morre Nossa senhora Esse lag O lag tá muito bruto Tem tipo um dash no espaço também Ok Ok O cara matou Pelo que eu entendi Eu tive que chegar em 50 almas Vai ser o vencedor Pelo que eu entendi Isso aqui é maravilhoso Eu não tenho ideia do que é isso aqui também Talvez isso aqui dá um boost No ataque Não tenho ideia Opa Deixa eu ir no meio da arena aqui Ok Acho que talvez fosse alguma coisa Viver pro meio da arena Esse negócio que eu peguei Mas não é Dá pra dar um zoom Opa Olha o cheat Tô na merda Ok Eu não tenho Tipo Tirando o botão de espaço Vamos ver o zíper Pra comprar Foi isso Ah, legal Vou dar upgrade nos itens Parece que eu tenho dinheiro infinito Parece O cheat Vamos pegar os itens Só lhe dando Splash Opa Esqueci o diabo do shopping Vamos torar os itens Lhe dando Vamos ver agora Vamos ver agora Como vai ser Esse provavelmente é um buff Isso aqui Ah, surgiu outro carinha aqui Outro carinha que nem eu Ok Eu tô ignorando o cara Pra gente Nossa, é muito Deve acertar Esse lag Ok Morri de novo Tô feedando aqui Contra bots Tô mandando muito bem Nossa senhora Vamos ver Vamos ver Se os itens O que vai ser Interessante Do nada Entrou Opa Meu Deus Chit Nossa, o baguio não dá dano nenhum Eu tive uma aula na metralhadora Atirei no cara Dei dan nenhum Basicamente Splash Interessante Ok Vamos lá Tentar matar Os bots Nossa Olha isso Cara Tem que atirar Tipo Onde o cara Vai estar Do que Onde ele tá Agora Ok Batendo o cara Peguei o cara Ah, eu tô com 10 almas Acho que os bots nem sabem entregar as almas Mata esse aqui Tô louco Vai, o dano aqui também Não Corri 11 almas pro bot Não Mano Que isso aqui Só é direito Damage Vertime No básico Atax Warp Damage Não tem ideia do que é Warp Damage Tores a porta Eu fico em Warp Damage Extra Mas basicamente Eu tenho um auto-ataque Eu tenho uma habilidade no Q Uma habilidade no E Que não pode isolar sempre Tipo Como se fosse um ultimate Pelo que não tá entendendo Eu tenho um botão de espaço Que faz eu pular Dar um dash Ah, aqui tem uma descrição melhor Um pouco eu dou uma olhada Mas acho que Esse basque é bem simples Opa, peraí que o O bot parça Tá ali em cima Rodando ali Ok, não atravessa as paredes Os auto-ataques Eu testo isso Contro o meu parceiro bot Tá rodando pesado ali Ok Defeat Meu score 2 kills 6 assist 5 mortes Ó, joguei topíssimo Contra os bots Experiência Então Ah, esse que é o novo herói Que saiu, parece, né Acho que eu tava na tela inicial Ah, ele saiu com itens também Interessante Vamos sair aqui Performance do meu sistema Não, foi tranquilo Uma coisa que eu achei realmente Muito ruim Pelo que eu entendi O jogo é uma arena Que tem uns Tem uns bichos saindo De vários lados Não sei porque Tem aqueles bichos Sinceramente Acho que é só pra Sei lá Não sei, é verdade Tinha aqueles pequenos bichos Correndo pelo mapa Atacando você Acho que é só pra Extrair um pouco Eu não entendi exatamente O motivo deles Talvez dar gold Outra forma de dar gold Daí você compra itens Tem tipo Pouquíssimas opções de item Pelo que eu entendi E... Daí você tem que matar heróis E entregar as almas Lá no meio da arena Então basicamente É um jogo de arena São... Tem até poucos Se a gente for parar Pra ver no... Por aí Jogos de arena Assim Que é só tipo Entre a luta Contra o cara Assim Bem, a movimentação É em WSD O... Cada herói tem duas habilidades No Q Provavelmente Talvez O espaço Também Que a skill de movimentação Pra uns heróis mudem Talvez No meu caso Era um pequeno dash E... Vamos dar uma olhada Aqui na loja Contra isso Esse foi o que eu usei E... Temos... Dez heróis Por enquanto Não sei como se chama Aqui Não sei se é heróis Mas tudo bem E... É interessante Tem umas coisas Que são interessantes Jogos de arena Assim Que é... São... Tem pouquíssimos No mercado Eu acho que não Não chamam muita atenção Mas acho que uma coisa Que mais me impactou Com certeza Foi o ping Tá... Acho que Jogo assim Que é muito rápido É... Impacta muito o ping E 260 de ping E 260 de ping Não foi uma boa experiência Não sei se... Provavelmente é o servidor Que eu conectei Não sei se existe Outros servidores Não sei se existe Um jogo que não tá muito grande Ele não atualmente Tem servidores Então acho que é um Grande problema Pra... Pra gente Que é daqui do Brasil Acho que jogar Esse jogo em específico Interessante que eu tenho Ah, deve ser por causa Do early access Eu tenho todos os heróis Interessante também Hum... Vale o warrior Tá Mas assim Achei um pouco interessante Achei um pouco simples também Porque eu acho que assim A quantidade de habilidades Que tem são muito poucas O que... Tipo Parece que é muito baseado No auto-ataque Que é no botão esquerdo Tem um botão esquerdo E um botão direito Pra bater E... Tem duas habilidades O Q E o E Que na verdade é o Ultimate Parece que é Estilo Ultimate Você precisa carregar Pra poder usar Parece que você não pode usar sempre Como os outros spells Tem que encodar um pequeno E... Basicamente isso Eu queria jogar Uma ranked Só que eu acho que Esse ping vai ser horrível Eu prefiro não jogar Pelo quick match Deu pra ter uma noção do jogo Não sei se tem mais modos Parece que não Pelo... Deixa eu dar uma olhada Aqui no... Pelo tutorial Ele só fala Desse modo de... Soul Hunter É Ele só fala Do modo Soul Hunter E assim Eu senti muito falta Desse tutorial Embora é um jogo simples Sim Pelo que eu já olhei Eu já entendi Basicamente Basicamente tudo do jogo Ah Uma coisa que eu não tinha entendido Era isso aqui Que eu tinha esquecido de ler Vários pickups Pelo mapa É... Eles dão algum boost Ele não falou aqui Mas pelo que eu entendi Ele dão algum tipo de boost Pro seu personagem E... É um jogo interessante Um jogo levemente interessante Assim O problema do ping Eu acho que acaba sendo Uma barreira muito grande Porque... Como o jogo é muito rápido Vocês podem ver Que é ridículo Eu não conseguia Eu clicava no... Pra tirar onde eu tava querendo E não acertava Mas assim Parece um jogo assim É bem rápido Talvez Não é como assim Um MOBA, né Que as MOBAs São partidas bem longas E... Talvez seja interessante Eu não sei Talvez com o ping menor Saindo do early access Aqui com mais conteúdo Tem muito jogo que Olha Interessante Tem muito jogo que No early access Acaba trazendo pouco conteúdo E depois Se torna um jogo Bem interessante Depois Esse aqui Eu acho que Talvez tenha algum potencial Eu não entendi muito bem Algumas coisinhas Como aqueles Como eu falei Dos bichinhos Correndo pelo mapa Eu não entendi a lógica Deles Talvez seja ganhar gold É que naquele quick match Pelo que eu vi O gold era infinito Então eu não entendi muito bem Pra que servia eles Se era só pra encher o saco Ou se tinha algum Sentido Mas é isso aí galera Essa é a minha primeira impressão Que eu tive com o jogo aqui Eu queria jogar Uma partida contra jogadores Mas acho que vai ser Pior Que que eu tive Com Com os bots Mas minha impressão inicial É que é um jogo Assim Parece bem simples Uma unidade De Que você pode fazer São poucos ataques Parece que é muito baseado No auto ataque Do seu herói E Só tendo uma habilidade Ok e o E Que não é sempre usado E Parece que tem que Coletar só os entregados No meio da arena Eu Eu não acredito que seja Talvez assim Acho que o jogo Tá muito seco ainda Tá faltando muito conteúdo Que poderia ter Pra deixar mais interessante Mas Talvez No futuro Esse jogo aqui Com mais opções Talvez Eu tava pensando Talvez mais habilidades Até Pro herói Por exemplo Pensando aqui Bem simples Se a gente colocar Tirar a habilidade Do Q e do E Colocar as habilidades Num, dois, três e quatro Ou deixar Q e E Aumentar o número De habilidades do herói Talvez torne uma coisa Mais interessante Porque eu acho que Uma habilidade Que é o Q E O E Sendo uma habilidade Que você pode usar sempre Eu acho que assim Deixa o jogo muito limitado No que você pode fazer Eu acho que eu senti Um pouco isso Mas assim Como eu tava em Early Access Pode ser que o jogo Cresça Fique mais interessante Depois Mas inicialmente Eu não Eu não senti muito atraído Por esse jogo Principalmente com a Zupin Também Mas vamos ver Com o tempo Talvez melhore Em vários aspectos Do jogo E até Disponibilize um servidor Que seja melhor Pro jogar Sendo aqui Vindo aqui do Brasil Bem galera Muito obrigado Pra quem assistiu o vídeo Esse aqui é o Warhammer 40.000 Dark Nexus Arena E É nóis